O motorista e a passageira de um carro ficaram feridos depois que o condutor tentou desviar de um galho que estava na pista, bateu no barranco e capotou. Veja. No painel do carro ficou o calçado de um dos ocupantes do veículo. Três pessoas estavam no carro, que seguia pela SC418 sentido Joinville. O motorista disse à polícia que perdeu o controle da direção após se assustar com um galho de árvore jogado no meio da pista. Ele tentou desviar e capotou o veículo. As vítimas foram atendidas pelos bombeiros voluntários de Joinville. Uma com fratura em clavícula, que era o condutor. A passageira com ferimento na perna, um ferimento abrasivo. E o outro rapaz que estava na parte de trás do veículo está bem, sem lesão nenhuma. O condutor vai ser encaminhado ao hospital de destino. A acompanhante vai junto com ele e o outro rapaz não vai ser conduzido, porque vai ficar cuidando dos pertences. Chovia muito no momento do acidente, que ocorreu no quilômetro 18 da rodovia. A polícia militar rodoviária esteve no local e interditou a pista durante o atendimento. Segundo a PM, logo à frente um caminhão havia apresentado problemas mecânicos e o motorista tinha colocado galhos na rodovia para sinalizar e evitar uma batida. Olha aí, não sei se vocês repararam, não sei se dá para mostrar de novo, o tempo que estava, o tempo. E ali não é curva. O outro botou os galhos para alertar porque ele tinha tido problema mecânico e acabou provocando um acidente. em plena reta ali, descida, né? E olha o tempo, a chuva. A chuva é um dos fatores que mais contribuem para o acidente. Dependendo da velocidade que você está, precisa dar uma freada, uma desviada, aí não tem o que segure, aí lasca com tudo. Muito obrigado aí, Walter Veiga, bombeiro voluntário que atendeu esse acidente.